Salve galera da Unique! Pedalzinho começando, São Francisco Xavier, Trip Bike, vai vendo o tanto de gente que vai hoje, vai ser top! Saindo aqui do Urbanova, bom dia! Saindo aqui do Urbanova, São José dos Campos, eu senti que só precisa chover aí, estamos no percurso aqui já, estradinha meio molhada, deu uma chuvida durante a madrugada, o tempinho está bom, não está sol, o tempo vai ser o melhor tempo que tem para pedal, e vamos que tem chão ainda, já estamos aqui com 11km e 170km de elevação, ah, estou sossegado, o pessoal comentou aqui é chegar lá com mais de 1.000, 60km no máximo, 54, 55, com mais de 1.000 de elevação, vai dar uns 1.300, 1.500, então no final a gente vê como ficou, vamos lá, acompanha aí, já começou a sofrer, vamos lá, uns 2.500, isso aqui está fibula, vou girar, ah eu vou girando também, hum! bom dia, isso aí bom dia, vou tentar chegar! Deixa eu dar um gás aqui. Rapaz, não é a mira? Caraca, é bem fácil. Espediram, olha lá. Espediram. Legal que eles passaram na máquina, né? Olha lá, tem o guincho aí, olha. Bom dia. Parada para limpar o óculos. Galerinha, já estamos aqui com 20km. Só para dar o lance para vocês. 464 de altimetria. Parei para limpar o óculos aqui. E os caras estão aí parando. Porque a subidinha já foi tensa, cara. Falar para você que a subidinha que a gente pegou... Não foi fácil, meu amigo. Porra, caiu com o protetor solar aqui no óculos. Agora é lascou. Acontece, né? Vamos lá. 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 Galerinha, olha. 27km. 28km. Vai e virou aqui. 600km de elevação. Estamos chegando num trecho bom aqui. Mais flat. Mais tranquilinho. A gente está gostoso, né? Solzinho. Daqui a pouco a casinha. Vou guardar a bateria aí para a gente fazer a casinha, beleza? Aí eu faço ela. Tentar fazer aula completa. Aí chegar lá no topo. Faço um videozinho. Com as percepções que vai ser tensa. Subidinha no roncador. 5km? Oh, maravilha. Ih, 5km. Eu vou pegar aqui e ela saiu. Cascalho. Putz, pai, que coisa linda. Aí sim, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, um dia. Um dia, um dia. Vai, o que? O Fred não veio? Mas de novo, cortaram o caminho Ah, tá de sacanagem, né? Vai ficar brincando, agora você para, dá uma descansada e busca A gente vai acertar a murcha de novo, né? Pariu, doutor O que é isso daqui? Opa 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 Puta, o dia está troca, hein? Puta merda, aí sim O dia está melhor A gente vai acertar Ahem Rapaz, subida não, né? Ah, que legal, segue no arrancador. Descansar as pernas. Rapaz, não acaba a subida. 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 Rapaz, não acaba a subida, né? Toma um chiquezinho Tem que continuar assim tá bom Bom que é fechadinha a mata, dá uma ajuda no calor Bom que é fechadinha a mata, dá uma olhada Tchau, tchau 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 Aproveitar para descansar bem ainda né Subidinha foi tenso Mola cinco quilômetros de descida, vambora Estão indo, não tem que descer Não tem que descer Que é um carro Ixi, está subindo ainda, tem que descer O que é o seu, Jardim? Pronto, Jardim? Pronto, Jardim? Pronto, o que é o seu, Jardim? Vocês veem esse parado aqui? Isso é foda Estou segurando ele aqui porque ele está querendo lá na frente Não, está difícil acompanhar o aplaudião hoje Depois que ele começou a tomar anabolizante Anabolizante para sair Está abrindo o suco para a barriga É normal isso, velho Está dando um ponto Vamos lá Graças a Deus Descida Descida Olha a delícia Vamos aproveitar Descansar a perna Aqui eu lembro daqui Eu passei aqui Partiu direto Vai lá, vai lá Senta o Paulo Vou deixar vocês ali na frente que eu não manjo não Eu vou parar por aqui por enquanto Volto lá no Morro da Casinha Aqui é o Morro do Roncador Tem um ponto de parada aqui Prefeitura ajuda a gente Dando comida, banana, água Bem legal Então, volto com vocês na casinha Valeu Tchau Música Música Se liga na paisagem, rapaziada Olha isso Olha esse verde Cara, esse lugar é lindo Vamos lá, é só descida agora Depois é recompensa Subindo na casinha Só lama, vamos embora Posição de ataque, vamos embora Tem descida aqui é forte E aí, paisagem Da hora demais isso aqui, cara Querido eucalipto Olha que delícia Se liga nessa paisagem, olha o colorido, verde, rapaz Vira boa Bora, vai Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Espero que vocês tenham curtido aí. Agora é só retão. Daqui a pouco vem a casinha. Estou falando dela faz tempo né? Vai chegar. Segura que a gente já chega na casinha velho. Só para pegar a taizade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer ajuda aí né? Aqui é a triata mano. Vamos lá. Saiu bem vela do cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah agora vem a sofrimento velho. O paisagem estava boa agora é o morro da casinha. Bem vindos ao morro da casinha. Vamos lá. Casinha. Ah lá. Casinha. Vamos lá. Vamos lá. Galera. Começando aqui. Morro da casinha. Devagar e sempre. Vambora. Nossa. Eu não lembrava que era assim não velho. Eu não era assim velho. Eu não era assim velho. Vai. Vamos lá. 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 Você pegou a banana lá? Peguei. Então segura que já faz efeito. Toma água um pouco porque daí o carbo junta com a proteína. Vamos lá. Hoje eu vou parar em cima. Não vai ter visto nada. Vamos lá. 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 43 km, 43.3, 2 horas e meia de rodagem, 905 de elevação, batimento a 1,80, 180 batimentos, vamos embora. Acabou, maravilha, tem mais o triplo disso, ou mais, tá que pariu, vamos embora. Nossa senhora, vamos embora. Vamos embora se não parar. Amém. 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 sem parar velho, vambora dois meses você caia foda puta merda os caras vão tirar o jogo, vamos embora vai já tá no último velho, vambora insistência, vamo lá quem quer superar os vimites aí atingir o objetivo às vezes superar a dor e passar por ela é a melhor coisa que tem óbvio, respeitar o limite do corpo mas bora passar a dor max vamo lá abrinha pra dar uma quebrada eita porra óbvio, vem aqui óbvio, vem aqui porra O que é isso, brother? Eita, se pegou uma banana lá, não? Não, não, porque não estava. Estou em baranquilha. Estou esperando agora. Isso aí. Então, o que é? O que é? O que é? É? Não. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. Tchau. 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 Puta merda. Só a câmera. Tá? Não. No meio do caminho. Pessoal, tem que alimentar, tem que hidratar durante o caminho. Não adianta, não dá para ser na hora. Tchau. 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 Lágua gelada e comida. Tchau. 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 Descansa a perna, as costas Bora, bora, bora Eita porra Nossa, muito grinado, velho Eita porra Enquanto O que é isso? Ah, nós já estamos aqui, pô. Pô, tomar a agulha agora e a bingo. Vou parar, não. Alimentação importante. Pois é. Ah, pelo menos não está aquele sol. Ah, nem me fale. Solzão acaba com o corpo, né senhora? É a casinha da forma mais velha. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Ah. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E finalmente chegamos na casinha, morro dela, subidinha difícil, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Acabei esquecendo de falar, né, rapaziada? Vou aproveitar aqui e dar uma baixa aqui na descida. Baixa não, parou de descer. Vou deixar meu Instagram aí, ó. Vai aparecer na tela. Eu estou para mudar o Instagram. mas vai aparecer aí mas me procuram lá Unit Journey me mandem mensagem no privado que a gente arma de fazer um pedal por aqui ou bom dia ou a gente faz uma troca de conhecimento aí a gente vai pra outra cidade aqui perto também vai pra outro estado cara, chamou pra pedalar pra fazer os esportes aí foco na transformação de vida vamos lá, tô à disposição aí beleza galera faça da sua vida uma jornada única Unit Journey me pôr em busca aí aproveita a jornada de vida que ela é única, ela é única saiu a corrente aqui saiu nem eita bosta isso aí entrou? não problemas na íntegra pra vocês aí tem que parar de ver com a corrente não adianta tá cheio de terra ai caraca, agora fodeu vamos lá bora saiu a corrente saiu a corrente caraca nossa água gelada cara tem que jogar água gelada caraca ah tá puta merda ainda assim caraca imagino pois é pois é isso aí eu já fui já voltei uma vez na vida mas me fodi mas eu vim por aqui só que eu demorei muito cara foi nove horas de pedal e de volta só pedal fora as paradas não, não cansaço mesmo cara não tava preparada não mas que Como é que é? Como é que é? Agora sim É o freio bom rapaz Que pariu Que delícia o freio Eu sou de jacarim Mais um clique né? Você é minha primeira vez Ah é? É que eu comecei a pegar lá Caramba Caramba Eu voltei Eu pedalei desde criança Sete anos eu já estava pedalando Fazendo psicólogos tudo Eu voltei a pedalar Eu parei durante um bom tempo Parei com 12 Mas entra e treina né? Treina e treina Musculação Musculação assim Então eu fiquei mais treinando Musculação do que Vai treinar Vai treinar Não precisa arrumar muita carga Ah não Isso não acaba É... já é né? Eu não tinha o vídeo Eu não falei nada É esse aí Nessa dois Adio Valeu Valeu Arquanto Obrigado. Eu vim lá. Obrigado. Chegamos. São Francisco Xavier. Bem-vindos. São São Chico. Esse aqui é maravilhoso. Delícia. Eu também. Cheirão. Eu perdi, mano. Sério? Ó, vou falar pra você, cara. Melhor investimento que eu fiz nesse freio aqui. XT. É dois. Sobe aqui, Jorginho. Dois pistões, mas, cara, a tecnologia stack do XT, puta que pariu, velho. Nossa senhora. O bagulho funciona que é uma maravilha. Valeu, hein. Obrigado pela companhia, hein. Valeu. Chique. Opa. Firme que nem pé. Aqui é firme que nem pau na areia. Trega na areia. Vamos lá então? Ó, o bife está no açaí e não sei de onde, hein. Ah, é ali na frente. Um sede, cara. Caraca. Ficou legal, né? Ficou legal, gente. Sabe o problema? Vocês têm uma casa aqui, né? Ficou legal. Já vinha aí uns quatro, cinco carnaval. Cara, era bom demais. A gente vinha e ficava aqui no coreto, no carnaval. Puta, muito legal. Tá alugado. Tá alugado? O restaurante é ali. Aqui? É. Mas não tem mais restaurante não. Porque tá cedo. É, né? Tô com fome, velho. Fome não. Tô com sede, vai. Porque a sede tá... Quer pegar água ali? Acho que eu vou, cara. Vou cobrir. Vou, e aí? Aí, galerinha. Pra fechar, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra ficar melhor na luminosidade aqui. Ó. Três horinhas de pedal. Três horas mesmo, né? Três e um. Cinquenta ponto seis. Mas tá errado, tá, gente? Eu tô falando aqui. Eu acabei de pegar com o colega aqui. Deu cinquenta e três km. No meu deu cinquenta ponto seis. Porque ele não marcou alguns trechos. E... Deu mil cento e noventa e seis de subida. Tá errado aqui no meu também. Tá mil e setenta e quatro aqui. Mil cento e noventa e seis de altimetria. Com cinquenta e três km. Aqui nas zonas cardíacas. Tá a dose. Quase nada no um e no dois aqui, ó. Foi pesado, rapaziada. Foi pesado. Então, fica aí. Tá errado o reloginho aqui. Que ele não pegou alguns trechos que eu pedalei. Porque... Ele não considerou, né? Porque eu tava bem devagar. Mas ele acabou não pegando. Então, tá aí a minha meninona. Colocou todo mundo que se fechou. E é isso aí, galera. Tô fechando o vídeo aqui. A gente vai encontrar com o pessoal ali agora. Vai... Vamos fazer um almoço aqui em São Francisco Xavier. Fiquem aí com a... Com a pracinha aqui em Tancoretto. Ó o bicho chegando aí. É, mano. Então, é isso aí, galera. Obrigado pela participação aí. Se inscrevam no canal. Acompanhem todas as nossas atividades aí. E nunca se esqueça, velho. Quer se superar. Sua jornada é única. Se supere sempre. Quer se superar. Se desafie. Porque essa vida a gente tem que viver no limite. Pra que a gente consiga extrair o máximo dela. E conquistar todos os nossos sonhos. Abraço. Fiquem com Deus. Boa semana pra todo mundo aí. Até mais.